Música Bom dia gente, tudo bem? Não reparem na situação que tá meu rosto Eu tô cheia de espinhas, cheia de manchinhas de espinhas Como vocês viram, tô tomando um negócio que ele ajuda a limpar a pele E aí é uma lixidinha Daí o que acontece? Ele trata de dentro pra fora Ele vai soltar essas espinhas, ele vai jogar as espinhas pra fora Daí tá bem inflamadinha, já tá secando Então não reparem Então são nove horas, eu acabo de acordar Porque daqui a pouco eu tenho que fazer a unha Então eu decidi lavar o meu cabelo antes de fazer a unha Ontem à noite eu passei um... fiz até duas tranças, gente Passei óleo no cabelo Olha que trança, faz ridículo Eu passei óleo de coco E agora eu vou tirar junto com vocês aqui Eu geralmente uso condicionador pra tirar Porque se eu só lavar com shampoo Não sai, aí o cabelo fica pesado Fica oleoso Eu vou gravar um vlog pra vocês, três dias da minha vida Vou aproveitar os dias que eu tô pelo menos fazendo alguma coisa Pra gravar pra vocês Por isso que muitas vezes eu não gravo Porque não tô fazendo nada Acaba que não faz sentido gravar Então hoje eu vou fazer minha mãe daqui a pouco Fazer minha mãe do pé Vou levar vocês junto comigo Amanhã também tem um evento diferenciado da minha vida Porque vou colocar aparelho no meu dente E também eu vou juntar esse vlog com sábado Que é quando eu vou arrumar As minhas malas pra voltar pra minha cidade Porque eu tô na casa dos meus pais Minhas séries acabaram Minhas aulas já estão segunda-feira Deixa eu gravar pra vocês um pouquinho Dessa volta Vou usar um condicionador Vou usar isso aqui Vou usar só um pouquinho de mesa E é essa online É o único que eu tenho aqui Então vou ter que usar esse mesmo O meu cabelo tá numa situação crítica De, sabe, bem ressecado Tô tentando cuidar mais dele Pra tirar esse ressecado Tô passando óleo sempre Eu tenho óleo aqui também Que eu vou passando durante os defter De manhã eu passo óleo À noite antes do meu passo óleo Mas assim Tô tentando ao máximo cuidar Porque meu cabelo tá bastante Muito, muito mesmo Ressecado Terminei aqui agora De passar Agora eu vou deixar um tempinho no cabelo Enquanto eu procuro uma coisa de comer Porque eu tô com fome Vou amarrar meu cabelo É muito tempo E tem bom Já finalizei meu cabelo aqui Vou esperar secar Agora eu vou lá no meu rosto e passar um protetor Pra eu ir, já que eu já banhei, né? Eu vou lá fazer minha unha Já são 10h38, então eu tenho que estar lá 11h Vou vestir minha roupa pra gente ir Cheguei Fiz minha unha, né? Só, olha o que aconteceu Tava tão linda E olha, fui estender uma calça ali E pegou bem na minha unha Mas eu vou tentar resolver mais tarde Quando tinha tudo bem sequinho Passando só um branco aqui por cima Não vai ficar perfeito Mas vai ficar melhor que tá agora Ah não, tava tão linda a minha unha Tão linda E aconteceu um trem desse Olha como tá bonitinho E aí, vou ter que dar um jeito de resolver Não sei se eu vou conseguir arrumar, né? Agora eu vou dar uma ajeitadinha no meu quarto Que vocês podem ver Olha isso Olha a bagunça que tá aqui Em cima da cama Tá bem bagunçado E eu vou arrumar aqui o quarto E provavelmente eu vou aparecer aqui só amanhã No caso Pra mim, né? Pra vocês vai ser só um corte Aparece só amanhã Que é o dia de ir ao dentista Fazer a limpeza Colocar o aparelho Aí eu vou gravar tudo pra vocês É isso Bora arrumar o quarto E hoje eu não vou fazer mais nada Por isso que eu não vou gravar mais Bom dia, galera Tudo bem com vocês? Mais um dia Grava nesse vlog E como é que a gente já inicia esse dia? Tomando meu remédio Tomo todo santo dia Na hora que eu acordo Então, como eu disse Vou gravar mais um dia pra vocês Dia quinta-feira Dia primeiro de fevereiro E hoje eu vou pro dentista Vou tentar filmar Mas eu já vou colocar aparelho Não tem como escapar Tentei escapar do aparelho Mas não tem como Então eu decidi colocar aparelho E é isso Já coloquei meu café no fogo Vou comer E depois eu vou Lavar o rosto Covar os dentes Fazer tudo Eu vou comer antes Covar os dentes, gente Sinto muito Vamos lá fazer meu café da manhã Eu sou cafezeira raiz Eu gosto do café passado mesmo Então eu coloco a água no fogo E passo o café O café mesmo, normal Coloco um salzinho aqui Baixo o fogo Soltinho, gente Ó Uma frigideira anti-aderente É outra coisa Olha como que louco Tô soltinho O discurso também tá aqui no ponto Cozidinho E esse é o meu cafezinho da manhã de hoje Café Cuscuz e ovo De sempre E dessa coisa Vamos lá E aí O faç AREA O faç Hora do skincare, eu comprei aqui meu cabelo com esse elástico aqui, esse aqui tem um nome específico, eu só não sei o nome. O skincare que eu faço é só realmente lavar o rosto, o sabonete e passar sérum, passar protetor, que eu faço todo dia. Pra lavar o rosto eu uso esse sabonete aqui de ácido salicílico da Principia. Eu já terminei de lavar, vim pro meu quarto. Antes de passar protetor, vou passar sérum aqui, que ele pode usar durante o dia, ele tem óleo de rosa mosqueta, ele hidrata bastante a minha pele, eu sinto que ele hidrata muito mesmo. Eu tô tendo que ter bastante paciência com meu rosto, bastante calma, pra dar o tempo de realmente sarar essas espinhas, de sumir com elas, porque tá sendo difícil, gente, porque elas não ficaram tão inflamadas assim. Depois do sérum, deixa eu dar uma secadinha aqui pra passar no protetor solar, que eu uso sempre esse aqui, ele é muito bom. Ele também tem um pouquinho de couro, já ajuda a suavizar esse negócio da minha pele, tá bem inflamada. Ele é um pouco escuro pra minha pele, ó, mas como eu não vou sair pra lugar nenhum agora, não tem problema nenhum que eu ficar com esse protetor um tomo a mais que minha pele. Pronto, agora eu vou fazer um negócio do meu cabelo, como eu fiz hoje. Pro cabelo não ficar solto, eu vou colocar só uma volta, assim, no cabelo, só pra ele não ficar solto mesmo. Vou fazer umas coisas agora de casa, aí ficar com cabelo solto não dá. E é isso, vou fazer algumas coisinhas aqui em casa, vou lavar umas louças, coisas que tem que fazer mesmo de casa. E depois, eu apareci aqui pra vocês, já pra gente ir pro dentista. Eu vou mais ou menos umas duas e meia, mas eu vou falando com vocês. Beijo! 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 Tchau! 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 Já almocei, já me arrumei Já escovei os dentes O meu dentista tá marcado pra 3 horas pra colocar o aparelho Só que, antes disso Eu vou pra outro dentista Eu vou observar Se vocês nunca viram um vídeo que eu explico o que eu faço Vou deixar aqui nos casos pra você assistir Mas basicamente eu vou pro dentista Pra ficar observando, é meio que um estágio Aí eu vou pra esse Vou observar Quando der 3 horas, eu vou pro outro dentista pra colocar o aparelho Como eu vou observar Eu tenho que tá de calça, jaleco Só vou arrumar minha bolsinha ali com o meu jaleco É isso Essa é a minha roupa Coloquei essa blusa, essa calça jeans E eu vou de crocs Mas eu não vou não, gente Como eu não vou fazer nada Só ficar olhando mesmo Aí não tem problema de sandália não Aí eu vou de sandália mesmo Essa é a sandália que eu vou usar Nessa mochilinha aqui Eu vou colocar meu jaleco bem dobradinho Oi, gente Estou me sentindo muito estranho Então, eu não sabia Mas vou colocar jeans diferentes Embaixo e em cima Ela me perguntou Qual que eu queria colocar primeiro E aí eu falei pra colocar o de baixo E daqui a um mês a gente vai colocar o de cima Estou me achando muito estranho Os dentes de baixo são pequenininhos Então fica muito um próximo do outro Aí fica estranho, fica esquisito E ele parece ser preto, mas ele não é Ele é metálico Esse aqui é o autoligado metálico Ele é mais rápido Ele não tem aquela borrachinha E também não faz manutenção todo mês Não tô sentindo nada assim De dor, de nada até agora Mas assim, gente Eu acho muito feio Tô achando muito feio Tô me achando muito feio Meu Deus Mas aí, se eu for acostumar, né Agora o que eu vou fazer? Eu vou editar esse vídeo aqui Não vou fazer nada Vou ficar só editando esse vídeo mesmo Pra dar uma adiantada Pra postar pra vocês Então, esse dia aí já era segunda-feira Eu falei que ia gravar no sábado Mas eu decidi ir embora Só na terça-feira No início eu tava planejando ir embora No domingo Por isso que eu falei Que ia arrumar minhas roupas Minha mala no sábado Mas eu decidi No final e na terça-feira E isso aí foi na segunda-feira Onde eu tô arrumando as minhas roupas A minha mala Eu vou arrumar tudo E vocês vão acompanhar Eu comecei arrumando as roupas Dobrando, separando Meu guarda-roupas Tava uma bagunça Eu deixei pra arrumar ele De última hora Quando eu fosse vir E aí eu comecei a separar As roupas que eu ia deixar As roupas que eu trouxe, né E as roupas que eu levaria depois Porque eu vou voltar pro feriado do carnaval E tudo que ficou, né Eu levaria depois Do feriado do carnaval E como eu disse Eu fui dobrando aí as roupas Separando o que que ia ficar O que que eu ia trazer E eu tinha muita roupa bagunçada A roupa tava muito bagunçada Então eu já fui aproveitando Pra arrumar meu guarda-roupa Que tava assim, gente Um caso sério Então, meio que separei aqui As roupas que eu vou levar, né Agora, dessa vez E agora eu tô organizando As minhas coisas de beleza mesmo Cosméticos e tal Nessas sacolinhas aqui Que são muito boas pra levar As coisas aqui da minha penteadeira mesmo Tem bastante coisa pra levar Aí eu vou organizar tudo Naquele saquinho lá E aí Tchau, tchau. Aí aqui ficou os body splashes, os hidratantes, aqui também tem hidratante pro rosto, tem protetor também, óleo de cabelo e nessa bolsinha que inclusive tá muito sujo de maquiagem, eu preciso lavar, eu vou colocar as minhas maquiagens aqui. Eu vou levar tudo nessa malinha pequena aqui, tem que caber tudo aqui. Tchau. Cheguei aqui na minha casa, gente, eu não consegui gravar pra vocês a estrada e tal, tô aqui no meu quartinho já, na cidade onde eu moro agora que eu faço faculdade, né. Pra encerrar esse vlog, eu vou começar a gravar outro vídeo, um vídeo de spa day, que é um vídeo basicamente, tipo assim, eu cuidando de mim, lavando cabelo, hidratando. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, e é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.